O que é o Samba? 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 Depois de ter o Neguinho de Samba que se incorporou ao grupo e... Criou a batida original. E essa batida chegou ao mundo inteiro. Atraindo o Michael Jackson, o Melorinho, atraindo o Paul Saebo E fazendo com que o Lulon se tornasse uma identidade musical do samba reggae mundial É ele mesmo, pode ser O que é o que? Era o campeão, era uma cópia do original Para você trabalhar em cima do campeão O original era entocado O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é?